Música Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines Ponto Car Meus queridos Estou muito feliz porque hoje nós temos O quadro coleções Olha ficou aí acho que uns 15 dias mais ou menos Tem esse quadro no canal Para quem não conhece é um quadro muito bacana A qual você pode mostrar A sua coleção Olha que legal galera Então basta gravar com o celular deitado Faz um vídeo aí no máximo de 5 minutos E você mostra a sua coleção para nós Se quiser contar uma história Sobre sua coleção Ou sobre uma miniatura Que te recorda um carro Importante na sua vida É algo legal para caramba A gente pode estar te conhecendo Então quem quiser participar É simples Basta gravar um vídeo e me enviar Se não conseguir enviar pelo Instagram Se não conseguir enviar pelo Instagram Envia pelo Facebook Que está sempre o link na descrição aí abaixo Do vídeo né Eu sempre deixo Tanto do Instagram quanto do Facebook Tá galera É um prazer estar conhecendo vocês É um prazer estar conhecendo vocês Estão conhecendo onde vocês estão Onde vocês estão né Qual capital vocês estão É muito legal E hoje quem vai participar É o Renato de São Paulo Olha que legal Ele já participou uma vez aí E está retornando Mostrando mais algumas coisas diferentes Da coleção dele É um prazer Renato Ter você de volta aí Mostrando a sua coleção É gostoso a gente estar conhecendo A coleção do pessoal Vendo algo diferente É legal pra caramba Galera É isso aí Obrigado por tudo Obrigado pelos likes Pelos compartilhamentos Pelos comentários né Tem ajudado bastante a divulgar o canal E eu agradeço a vocês Espero que Com essa oportunidade De o canal tá crescendo A gente consiga trazer coisas Mais legais ainda pra vocês Mais ideias novas né E logo mais tem um vídeo legal Que eu preciso fazer também pra vocês Inclusive Não sei se foi o Adonis Que me pediu Eu não lembro agora Mas Acho que foi o Adonis Que me pediu Vou atender o seu pedido Adonis Algo especial assim Pra quem gosta dessa escala 1x43 É bem legal Eu vou Se não tiver mostrando essa semana Na próxima eu mostro Tá Vou estar correndo atrás Para fazer este vídeo Galera É isso aí Fiquei com o vídeo E até o próximo Obrigadão Renato Pela sua participação E ele trouxe galera Um vídeo muito especial Que é uma miniatura De quando eu tinha Na minha infância Foi uma das primeiras Miniaturas que eu tive Que na época Chamavam de carrinho de ferro né Vamos acompanhar o vídeo aí Que tá bem bacana E até o próximo Tchau tchau Fui Olá Leandro Inscritos do canal Minis.car Tô aqui novamente Pra mostrar um pouquinho Da minha coleção Meu nome é Renato De São Paulo Já participei Já participei Uma vez do quadro E tô aqui novamente Pra poder mostrar Mais um pouquinho Da minha coleção Começando por essa Mercedes Que o Leandro falou Que teve uma igual Quando criança Né Essa aqui é uma Miniatura aqui Que eu tenho muito Carinho por ela também Porque eu tenho Desde pequeno É uma Mercedes Que ela Não tem marca né Nem tem a descrição Da escala Mas é uma Mercedes Assim que Eu acho ela bem bacana E eu guardo com muito carinho Porque ela abre a porta Abre o capu né Pra ver o motor E tem o teto solar também Que ele abre e fecha Ele abre e fecha aqui também Né E é um É um carro bem bacana Assim pra ser bem simples Né É um carro assim Que Acho que muita criança Já teve Aquelas rodas de flexão Antiga Né Tenho desde criança Então é um carro Que eu gosto muito Né Leva um pouquinho dele No mais aqui Não é carro Mas é outra miniatura Que eu gosto bastante Que é desse avião Né E agora eu vou mostrar Um pouco da minha coleção Volkswagen Né Eu tenho Uma aqui Que eu não considero Miniatura né É mais uma Essa aqui Todo É mais um rádio Miniatura Que é um rádio MP4 Em formato De uma Kombi Né Muito comum E agora eu vou E agora eu vou pra parte Da minha coleção Volkswagen Começando pela Variante Né Um carro bem Uma coleção Por ordem cronológica Que eu montei Dedicada a Volkswagen Que é uma marca Que eu gosto muito A Variante A TL O SP2 Que é um carro Que eu acho Muito bonito Né O SP2 A Brasília O Fuscão A Kombi O Fusca da Telesp É quem nasceu Nos anos 80 90 Viu muito Pelas ruas Quem também Nunca foi Nasceu nos anos 90 Nunca foi Pra escola Como a dessa A Kombi Escolar Passat Outro Passat TS Já com a evolução Os quatro faróizinhos O Santana É semelhante O de Polícia Que o Leandre Tem Da cor preta A Saveiro O Golzinho Da Sabesp A Companhia de Água Aqui de São Paulo E a Cereja do Bolo Que é o Gol GTI Semelhante 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 O Gol GTI Aqui Detalhes bem bacanas Né Alguns livros E é isso aí Essa aqui é a minha coleção Volkswagen Dedicada aqui A Volkswagen E obrigado Leandro Pela oportunidade Um grande abraço Pra todos A Volkswagen 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 A Volkswagen